Capacitar e educar o policial militar e compartilhar conhecimento para o cidadão de como se portar durante uma abordagem, são esses os principais objetivos da cartilha de abordagem lançada pela Corregedoria da PM no Piauí. O trabalho faz parte de uma campanha educativa e de conscientização que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos dois anos. O que nós resolvemos? Qualificar os nossos policiais, determinar através dessa cartilha quais as condutas que eles têm que adotar com relação às ocorrências policiais e nas abordagens de como tratar o cidadão. Para que? Para que no final a Corregedoria, como órgão correcional que é, não tenha que punir seu policial. Punir vem a ser exceção e que o policial venha a ter qualidade excepcional no tratamento com o cidadão, que é nosso chefe e patrão. Como agir quando um veículo fura o bloqueio de uma blitz? Como preservar o local de um crime? Como agir em ocorrências envolvendo policiais ou autoridades de modo em geral? São alguns dos questionamentos e orientações que constam na cartilha de abordagem policial da PM. Segundo a Corregedoria, a expectativa é que a partir de uma nova postura e amplo conhecimento, o policial militar e a população possam contribuir ainda mais durante o trabalho de abordagem tão necessário para a garantia da segurança pública. A expectativa é de que a gente chegue a zerar os registros de boletim de ocorrência aqui no nosso plantão. Isso nós já estamos colhendo frutos. Por exemplo, com a segunda-feira, que você já vem do final de semana, que tem muita ocorrência policial, na última segunda-feira nós não tivemos registro de um boletim sequer. Então isso quer dizer que o trabalho está valendo a pena.